Fala aí galera, aqui é Denis Castro Aventura pela Amazona mandando esse vídeo aqui para o meu amigo Felipe Gabriel Aventura cara que me acompanha diretamente aí, meus trabalhos no Youtube vocês que não é inscrito no canal do Felipe Gabriel aí gente, se inscrevam no canal do Felipe Gabriel Aventura, se inscrevam no canal Denis Castro Aventura pela Amazona vamos fortalecer nossos canais aí, toda honra e toda grosa seja dada a Deus gratidão meu amigo Felipe Gabriel Aventura por fazer parte dessa nossa família família de Youtube e a nossa amizade, ela é uma amizade verdadeira e sempre viu é isso aí galera, um abraço do Denis Castro Aventura pela Amazona esse vídeo aqui vai especialmente para o meu amigo Felipe Gabriel Aventura